E quase 500 quilos de maconha foram apreendidos hoje na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Pereira Barreto. De acordo com a polícia rodoviária, um homem de 35 anos seguia de carro sentido capital quando, em uma fiscalização, a polícia encontrou dentro do veículo dele 497 quilos de maconha. A droga estava espalhada por todo o veículo. O rapaz foi preso e encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto. A droga foi levada para a polícia civil da cidade.